Tá pegando um sol aqui, vou tirar meu celular daqui porque tá esquentando. Tá sol, meu povo, tá sol. Valdomiro Teixeira, bom dia. Bom dia, Valdomiro. Seja bem-vindo. Bom dia, bom dia. É, vamos que vamos, pessoal, bora aqui, bora, meu povo, a rocha. Valdomiro tá aí jogando os emojis. Gratidão, Valdomiro. Bora, galera, linda. O sol hoje tá aí quente, viu, gente? Depois da chuvinha de ontem, foi uma benção. As plantas, né, necessitam. E foi bom também porque deu uma boa refrescada no tempo, né? Tava muito calor, muito abafado, muito quente, mesmo assim. Chove, mas o calor continua. E vamos que vamos. Você não repara, não, gente, que a minha máquina tá ali trabalhando. Amanheceu trabalhando, foi cedo hoje a provozinha. Então, vai sair um barulhinho aí, vocês ignorem esse barulho. Tá bom, gente? Mas é assim, né? Faz parte da vida. Eita! Maria tá aí jogando os emojis. Obrigada, Maria. Obrigada. É só me dar. Obrigada, Maria. Eu acho que você não ganha. Vamos pegando o lado, pegando o lado. Solta, não quero. E a estrecha. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, bom dia, Ricardo. Deixa eu mudar aqui, viu, gente, que eu vou cuidar da minha panela sem o tema. Tinha o meu celular do sol. Salve, Jonas, Ricardo. Bom dia, Valdomiro. Bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo. Vamos em frente, avante, Ricardo. Ei, que misericórdia. Deixa assim, viu?